Fala meus queridos, tudo beleza com vocês? Infelizmente a seleção brasileira não conseguiu passar pela Bélgica e o sonho do Hexa foi novamente adiado. Sempre quando acontece um fracasso brasileiro em Copas, todos se perguntam o que deu errado ou o que ficou devendo, mas a verdade é que faltou ao nosso técnico respeitar o conceito de meritocracia e escalar quem àquela altura estava em melhor momento. No vídeo de hoje iremos falar sobre as maiores maldições da seleção brasileira em Copas do Mundo, e muitas delas são fatos que devem ser levados em consideração. Nunca ter ganho o título como país anfitrião Ao lado do México, o Brasil é o único país na história a ter sediado a Copa do Mundo por duas vezes e não ter ganho o título em nenhuma delas. Nas duas oportunidades, a seleção até chegou perto, quando por um fio não levou a taça em 50 e em 2014 conseguiu chegar nas semifinais, mas a trágica eliminação para os alemães já estou cansado de relembrar. Em ambas as vezes, faltou equilíbrio emocional e pés no chão para reconhecer seus limites e procurar da melhor maneira possível uma forma de conquistar o objetivo. Se manter o treinador, não vai ser campeão na Copa seguinte A primeira vez que a seleção brasileira repetiu de técnico em duas Copas seguidas foi em 1974, quando Zagallo foi mantido no cargo, após quatro anos antes ter ganho o tricampeonato no México. Porém, o Brasil não passou de um quarto lugar naquele Mundial, que foi disputado na Alemanha. Em 1982, o comandante da lendária constelação de craques que foram para a Copa da Espanha era Tele Santana, mas jogando futebol aquém do esperado contra a Itália de Paolo Rossi acabou não avançando para as semifinais. Quatro anos mais tarde, Tele Santana estava novamente no cargo, e novamente fracassou ao ver a seleção ser eliminada nas quartas de final pela França na cobrança de pênaltis. Especula-se que o técnico Tite vai permanecer no cargo para a Copa de 2022, algo que eu concordo plenamente, e esperamos que essa tal maldição da manutenção seja quebrada daqui a quatro anos. Trazer de volta o técnico que um dia foi campeão nunca vai dar certo O primeiro caso de retorno de um técnico que já ganhou a Copa do Mundo anteriormente com a seleção brasileira aconteceu em 1966, quando Vicente Feola, treinador do primeiro título em 58, foi o comandante na fraca campanha do Mundial da Inglaterra. Naquela edição, o Brasil não conseguiu sequer passar da fase de grupos, e foi uma das maiores decepções daquela Copa. Outro caso aconteceu em 1998, quando Zagallo, campeão em 70, foi colocado no cargo para comandar a busca pelo Penta. Até conseguiu levar a seleção para a grande final, mas o futebol apresentado contra as donas da casa, França, foi o pior possível. Oito anos mais tarde, foi a vez do comandante do Tetra, Carlos Alberto Parreira, retornar à seleção, e a geração para a Copa de 2006 era uma das melhores que o Brasil já teve. Porém, em campo, nada disso foi posto em prática, e o Brasil novamente deixou a desejar quando chegava como uma das grandes favoritas em Copas do Mundo. O caso mais recente é o de Felipão, que comandou nossa última conquista em 2002, e retornou para a seleção 10 anos mais tarde, onde conduziu a Canarinho na Copa do Mundo de 2014, mas o trágico final todos vocês já sabem de cor. Quando ganhou a Copa das Confederações, não ganhou o título do Mundial um ano depois. Essa é uma maldição que não persegue apenas a seleção brasileira, mas também todas as outras que já conquistaram o bendito título da Copa das Confederações um ano antes da Copa do Mundo. A primeira vez com a seleção brasileira aconteceu em 1997, quando ganhou o título em grande estilo, aplicando uma sonora goleada por 6 a 0 para cima da Austrália, e um ano depois foi vice da Copa do Mundo para a França. Em 2005, novamente ganhou o título dando show, dessa vez goleando a Argentina por 4 a 1, e em 2006 não passou das quartas de final da Copa do Mundo. Em 2009, a seleção do técnico Dunga novamente faturou a Copa das Confederações ao bater os Estados Unidos na finalíssima, e um ano mais tarde também caiu nas quartas de final da Copa do Mundo, dessa vez perdendo para a Holanda. O caso mais recente foi em 2013, quando bateu a atual campeã do mundo, seleção da Espanha na grande final, e o desempenho na Copa do Mundo de 2014 vocês lembram muito bem como foi. Se não tiver jogadores de Palmeiras e São Paulo no elenco, não vai ganhar a taça. Em todos os 5 títulos do Brasil em Copas do Mundo, tinha pelo menos um jogador cedido por Palmeiras e São Paulo no plantel. Para relembrarmos todos os casos, vamos voltar lá em 1958, ano do primeiro título, quando os representantes da dupla paulista eram Dino Sani, Nilton de Sord e Mauro Ramos pelo lado tricolor e Mazola pelo lado alviverde. No bicampeonato em 1962, Djalma Santos, Zequinha e Vavá eram jogadores cedidos pelo Verdão, enquanto Bellini e Jurandir vieram do tricolor. No tri em 1970, o goleiro Leão e o zagueiro Baldock eram jogadores do Palmeiras, enquanto Gerson, o canhotinha de ouro, era jogador do São Paulo. Em 1994, ano do tetracampeonato, os representantes do tricolor do Morumbi eram o goleiro Zete, o atacante Miller, o lateral e meio campo Leonardo e o lateral direito Cafu, enquanto pelo lado palmeirense tinha Zinho e Mazinho. No Penta, em 2002, Rogério Senne, Kaká e Belete eram jogadores do São Paulo, enquanto o goleiro Marcos era o representante do Verdão. Em 2006, 2010, 2014 e 2018, o Palmeiras não cedeu nenhum jogador à seleção brasileira, enquanto o São Paulo só teve representantes em 2006. Nunca jogar a Copa do Mundo sendo o atual campeão da Copa América Assim como na Copa das Confederações, a seleção que foi jogar a Copa do Mundo sendo o atual campeão da Copa América nunca obteve êxito na busca pelo título. Para relembrarmos todos os casos envolvendo a seleção brasileira, voltamos a 1949, quando a Canarinho foi campeã da Copa América e, em 1950, deixou o título escapar para o Uruguai. Em 1989, a Copa América foi realizada em solo brasileiro, e a seleção campeã foi as donas da casa. Um ano mais tarde, na Copa do Mundo, o Brasil não conseguiu passar pelas oitavas de final, quando foi eliminada pela Argentina de Canígia e Maradona. Em 1997, novamente o Brasil ganhou a Copa América, e um ano depois perdeu a final da Copa do Mundo para a França. Em 2004, a Canarinho conseguiu empatar a finalíssima no último minuto contra a Argentina, em chutaço de Adriano, e conquistou a taça na disputa de pênaltis. Dois anos depois, foi uma das maiores decepções da Copa de 2006. Em 2007, já sob o comando do técnico Dunga, o Brasil novamente levou a Copa América, e mais uma vez ganhando da Argentina. Porém, três anos depois, na Copa do Mundo, não passou das quartas de final. A edição de 2019 será realizada no Brasil, e se a tal maldição perdurar, em 2022 já iremos saber qual seleção passará longe do título mundial. Tchau! 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 Tchau!